A partir de agora, micro e pequenas empresas poderão contratar jovens aprendizes. A estimativa é que cerca de 5 milhões das 9 milhões de micro e pequenas empresas no país tenham condições de contratar os aprendizes. A partir de agora, jovens que têm mais de 15 anos podem trabalhar como aprendiz em micro e pequenas empresas. Quem participar vai receber a certificação técnica das instituições parceiras do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Hoje o mercado de trabalho ainda que oferece menos espaço é para os jovens. Com isso a gente vai ampliar e vai oportunizar os jovens de não só fazerem cursos técnicos e profissionais, mas de terem o primeiro emprego. O jovem aprendiz é o funcionário contratado por no máximo dois anos. Caso não tenha terminado o ensino médio, ele deve comprovar frequência escolar. Ao contrário do estagiário, o aprendiz tem vínculo empregatício, com anotação na carteira de trabalho e previdência social. O salário é por hora trabalhada, que deve ser de no mínimo quatro e no máximo seis horas diárias. As empresas que contratam jovem aprendiz pagam apenas 2% de FGTS e não precisam arcar com custos de rescisão de contrato. Hoje as médias e grandes empresas são obrigadas por lei a ter um mínimo de 5% e um máximo de 15% de jovens aprendizes entre o total de funcionários contratados. Para isso, elas pagam uma instituição chamada de certificadora para fazer o acompanhamento da atuação do jovem. No caso das micro e pequenas empresas, o Pronatec vai fazer de graça esse acompanhamento. Nós temos uma oportunidade das empresas se cadastrarem, em primeiro lugar, que são as micro e pequenas empresas, que vão definir exatamente quais são as vagas disponíveis para aprendizagem. Posteriormente, com esse número de vagas determinadas pelas empresas, nós vamos ter então a demanda organizada de jovens, seja pelo Ministério do Trabalho e Emprego, seja pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que vão apresentar essas demandas, considerando já as vagas do Pronatec. As vagas do Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa vão priorizar os setores de informática, comércio e varejo, serviços administrativos e alimentação. Entre os beneficiários, a preferência é para jovens alunos de rede pública em situação de vulnerabilidade social. Uma micro empresa é uma macro família, é um ambiente ideal para o adolescente poder aprender. Então, ele vai aprender assistido por um curso técnico e vai ter a convivência e aprendizado no trabalho. Só que isso alarga o universo para 97% das empresas do Brasil. O programa Aprendiz só estava em 3% das empresas do Brasil. Portanto, se amplia enormemente a oportunidade do primeiro emprego.